Pivete TCP, dançou um americano, tá safadinho, tá comendo as piranhas todas da favela Como é que vocês, pegando o L pra falar que é o ninho Que além de ser olhão ainda tem o salsinho Vacilação total ao tal dos ADA Vocês tão ciente que a gente é o terror de você Beijei meu nozão na maré, quebrou tudo Como que o Baraba é firme no chão do trem E o Dendê, ponte do LG Pisa-me em São Gonçalo pra ficar Agora a vista aí que a firme é forte Eu fumando erva, pesado de grote O H de rajada, que deixa igual peneira E você de bobeira, passa fama e na pedreira Junto com os ADA Agora a vista aí que a firme é forte Eu fumando erva, pesado de grote O H de rajada, que deixa igual peneira E você de bobeira, passa fama e na pedreira Junto com os ADA Vai, vai, chama e pronto Vai qualquer parada Quer ideia? Tem ideia Se não quer entrar na bala Porque tamo na pista Só andamo preparado Astronauta investiu bem Deixou a gente estruturada A droga vai, dinheiro vem Todo dia, a noite inteira Porque a nossa missão é defender a fortaleza A droga vai, dinheiro vem Todo dia, a noite inteira Porque a nossa missão é defender a fortaleza Agora a vista aí que a firme é forte Eu fumando erva, pesado de grote O H de rajada, que deixa igual peneira E você de bobeira, passa fama e na pedreira Junto com os ADA Agora a vista aí que a firme é forte Eu fumando erva, pesado de grote O H de rajada, que deixa igual peneira E você de bobeira, passa fama e na pedreira Junto com os ADA Só que é o terceiro comando, levanta a mão e faz o 3 Alô, esse 3 Balança, balança, nova Balança, balança, nova Balança, balança, nova DJ 3 ou de meia hora? Balança, balança, nova Balança, balança, nova Balança, balança, nova DJ 3 ou de meia hora? E na continuação, a logagem representa o São Carlos É o terceiro comando, fortemente pesadão É o terceiro comando, fortemente pesadão DH, balança nova, com papo 1 do G3zão Mano, César, quebra tudo, com papo 1 do G3zão É o terceiro comando, fortemente pesadão É o terceiro comando, fortemente pesadão Chocolate, quebra tudo, com G3 no rajadão Mano, cria, quebra tudo, com fútil no rajadão Alô, gageiro, manda aqui ela, moleque doido Mano, vem com a raça de paquino, da RAC, tu na banca Toma no cu, da Nova Holanda Toma no cu, da Nova Holanda Não vem com a raça de paquino, da RAC, tu na banca Toma no cu, da Nova Holanda Toma no cu, da Nova Holanda Então se liga com o vermelho, respeita o bonde do Mano Nova com bem na baixinha PS tabaqueando, PS tabaqueando, PS tabaqueando Se ele botar a cara, vai escutar a bala cantar Vai tomar de meia dois, ponto 30 e AK Esse é o bonde do César, e com a gente ele num banca Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da Nova Holanda Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da Nova Holanda Esse é o bonde do César, e com a gente ele num banca Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da Nova Holanda Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro da Nova Holanda Então se liga com o vermelho, respeita o bonde do Mano Bavaco, peitabaxim, B.S. tabaqueando, B.S. tabaqueando, B.S. tabaqueando Bota bala pra comer, bota bala pra comer Vamo na L.H. Bota bala pra comer, bota bala pra comer Ela é dois pé do Dengue, é só toro com força, moleque dovo Vamo na L.H. Vamo tá o Alize Quem é terceiro comando levanta o bote faz o três, faz o três, faz o três, faz o três Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Maré e o São Carlos, só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Caju e o Dendê, só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Maré e o São Carlos, só tem braço guerrilheiro Esse é o bonde, caçador de cor vermelho Dendê e o Caju, só tem braço guerrilheiro É que o Pierre é TCP e vocês sabem disso Que o TH e o Vê Silvento é em coleção de pico Tá na volando, pode vir que a gente pisa o trem É que o GT do Mano César eu vim cuspindo sem É que o GT do Mano César eu vim cuspindo sem Taca no taca, taca, taca no taca, taca Taca no taca, taca Agora eu inovei, agora o chocolate vai tacar sem com o G3 Agora o Mano Cria vai tacar sem com o G3 70, 75, 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 75 70, 75, 70, 75, 75, 75, 75, 75, 70, 75 Mano César, PH, Chocolate o Mano Cria Tá de frente na maré, pesadão no dia a dia No contato com empada No São Carlos pesadão Uísque no macaco Pra tomar o São João O gajo com filipão A barreira vai tremer O barbante tá peidando, no chacolá do Dendê O barbante tá peidando, é com o Dendê no Dendê Pra gente ter ou nenhum, a vacu já tá peidando Marca atividade, esse EP tá baqueando Marca atividade, esse EP tá baqueando Pra gente ter ou nenhum, lá na penha tão peidando Marca atividade, esse EP tá baqueando Marca atividade, esse EP tá baqueando Que marcada foi essa que perguntou, deu na favela É o que? É o golpe de estado Que estrangeu as adela de pai, invadir a favela Pregunda é? Tenta que brota, vinda de agar Gope de G3, se você brota Aqui no Dendê, o G3 você vai ver Tenta que brota, você vai ganhar Rachada de HK Tenta que brota, aqui no Dendê Pequebunda vai, é o LG, é o LG Tira o pesado, Pequebunda vai morrer É o recalcado, vóquinha você vai ver Vai se atrasar, se tem prazo do Dendê Tchau Dendê, tchau Dendê vai Que marcada foi essa que perguntou, deu na favela Seu bloco de estado no patrão, vê pra nos alemão Vai invadir a favela Vai invadir a favela Pequebunda, tu é um pulsão Tenta que brota, vai tomar de agar O bode vai te matar E você brota, aqui no Dendê Pequebunda Pequebunda vai morrer, é o LG Tira o pesado, vai pegar o PQD E metal no rabo, tem ETCP Os Adelaide Mas dá um feliz aniversário com a Naraia lá do Camaraz Cê deu, mano? E aí você do Dendê Lá morru, tira o bacia Tá tudo lindo, e alemão não tem vez Essas comunidades, caralho, tá tudo três Que isso? Tá tudo lindo, e alemão não tem vez Essas comunidades, caralho, tá tudo três É varusa, tá muito melhota, G3 é coleção E na Maré, somos uma constelação Tem esquecido o Salsa, base da Vila do João Então, Palácio 3 e no Pinheiro É só moleque guerreiro Dentro pro alto, toca em flecha, com T6 O povo cruzado, timba, baixado, sapatinho E a equipe do Peixão já puxou pra pica-pau Alta é a conexão, louca, vigar o geral Com pressão de costa, barro, clima, anda legal Na pedreira, CTD, LG, afinal Amarelinho, beira, riacara e só tem sagaz É a mesma sintonia, lá com o Palapaz Na Vila Aliança é onde a irmão entrar É a Coreia, Alô, Sapo, Rebo, Céu e Camará Tudo certo, prevalece, não temos simpatia O muque surde, guarda, lupa e bala Na Palmeirinha, vem Barro 13 e Ana Clara Também Nova, Friburgo Cabo Frio, Jacapa, Gil das Oste, tá para tudo No gogó do bom pastor, só tem menor resultado Na Guaxá, a chapa esquenta, São Leopoldo e Machá Na primavera os cria brabo e não tolera a gracinha Ouro, Busta, firme e forte, Alô, São Jorge e Serrinha Esse vir na contramão, vão bater pro carro Alô, Zico, Queirozene, Mineira e São Paulo É ilha do governador, botando pra fuder Vem João Teles, bancaria, NPS, Vendê Zaqueia e Maruim, Busta, B, Praia da Rosa No Guarabu, o clima é tenso, é só bandido que troca É só da deusa, faz reinando, é só moleque bom No complexo da Fonseca e São Sebastião Alemão tenta, nunca juba, fica no prejuízo Vem forma, cê morro do estado, campo e santo tristo No macaco do nada, a bala, bala boa Está no pique de guerra, os menor da coroa Lá em campo está milhão, atividade não falha Pra fechar com chave de ouro, tem complexo da alma Tá tudo lindo, e alemão não tem vez Essas comunidades, caralho, tá tudo triste Que isso? Tá tudo lindo, e alemão não tem vez Essas comunidades, caralho, tá tudo triste É varo, os AK muito melhor, G3 temos coleção E na malé, somos uma constelação na continuação Alô, Nospedro, quem foi? Volta pra fuder, joga essa rola no YouTube, quebra tudo E se eu te falar, e se eu te contar Que até 2020, muitas águas irão rolar Que isso? E se eu te falar, e se eu te contar Que até 2020, muitas águas irão rolar Os por vermelho, o norubu, estavam cheios de gracinha Da costa mandou uma tropa, direto lá da serrinha Só soldado do trinador, que subiram pra ficar Alemão saiu correndo, quando viram um engacar Acharam que ego é fácil, turra vai tomar no cu Com a tropa do Salomão, que tomou o urubu Só moleque vão na bala, geral sabe como é Agora a próxima parada é o juramento, eu faço quem quer A facção expandindo, no Brasil inteiro Primavera é da gente, só falta o cajueiro E o empadado São Carlos, que é o palete fogueteiro O caju tomar arará, vai ficar tudo terceiro Guerra intensa na coroa, com os furrosa vacilão E o escobido macaco, da fuxa pro São João No Acari é o crime, das gambas do formigão Na pedreira é o mano raro, tá honrando a facção Nosso desenvolvimento, deixa os alemão bubo Terra B3 em final, falou menino de ouro Na Vila Aliança, só bandido 100% Os moradores tão pedindo, liberdade pro Flamengo 2018 foi sinistro, perdemos muitos amigos Já cantou o alvará, o coronel do muquiço Nove parque União, ouve dizer que estão tremendo E se estressar os mano, os cria por lá lá dentro Complexo da maré, o jeito que o mano ensinou E o clique representa, G.H. Cris, chocô São Gonçalo está pesado, os moleque são foda O pai vem representando, lá na alma e na candosa Fernandinho, mano, tio, do gelico e do dedê E os gambas dos cinquenta, venina no sumacê Até 2020, já tomamos quase tudo Alta Lucas e Vigarão, Manarão e o rei do fumo E da justa é tudo nosso, é terra do mano bruxo Proença é questão de tempo, o alvo é o Jorge Turco Muito tiro pra Rocinha, na tropa do 177 O bonde vai nos prazer e cancela o CPF Tudo que o TCP faz, vira logo notícia Odentaram e choraram, perdeu tudo pros milícias Temos a sinal de guerra, dentro de camarada Os moleque suicida, é o terror da VK Caralho, e se eu te falar? E se eu te contar na continuação, porra? Tá tudo três, mano, tá tudo três aí, ó Tá, tá, milhão, faz o três da facção Tá, tá, milhão, faz o três da facção A coroa é a gente, só com a luz é pesadão Fico mineiro e tirosene, formam a pedra no estão É pedreiro e o quitanda, é bala no chapadão Se descer aí na rir do pau, eles vão se complicar Vem largar tixi, afinal, no chaves é ruim de entrar A carinha amarelinho, beira ria, luvidário Lucas e cidade alta, o rébico pra caralho BJ e o Pinheiro, formam o quartel general Amitando as a tudo três, fala se baixo de mal Pro caju e pro macaco, vou deixar meu forte abraço Alô, tropa do avança, caralho, o moleque é bravo Com preço de camarada, moquito e o fumacê Alemão vai passar mal se tentar subir no dendê Tá, tá, milhão, faz o três da facção Tá, tá, milhão Puta que pariu, deixa eu te falar Tá faltando uma no Bill, do lado do TH, caralho Puta que pariu Com preço da maré, salva, paz e lazer Conexão muito forte com BWDD Beira rio, acari, amarelo em fumacê Ilhado, governador, eternamente LGP Palácio e salsa, milhão, vila dos Pinheiro 50 equipe na VJ, parou em janeiro Morro da serrinha, nos caras eu me espelho Amitão Gonçalho é só amigo guerreiro De baquinha e irajá, aquele rola é sagaz Ganhando-se asa, fazer tudo para a paz Passarela 28, é PC, elefantim Avistou o brisolão, é amarelinho Avançando a direita, descendo mais um pouco Comunidade da carinha, fazenda, bota fogo Deus sempre conosco, não estamos sozinhos Atravessando a parmalate, é a beira rim Estando na beira, não tem como dar bobeira Lá do direito é final, esquerdo é a pedreira Seguindo em linha reta, pegam um proceder Lá do direito é a quitanda, esquerdo, o LG Chegando na rim do pau, preste bem atenção Esquerda é sentido, chaves o meio é chapadão Direito é sentido, pavuna e também São João Estando na Brasil, pode comemorar Sentido Bangu, complexo de camarada Se retornar pela água branca, atividade também Pra não entrarem enganados, dentro da vintém Seguindo em linha reta, ainda não tá lazer Lá do esquerdo é batanzinho, tá milhão, fumate Sentido Magalhães Baixo, não é muito legal É área militar, e também o curral Virando a esquerda, ainda não fluiu Seguindo reto é batanzinho, só a direita é Brasil Logo mais a frente, pode ficar tranquilo Já estão em Guadalupe, favela do Muquiço Seguindo em linha reta, estamos em casa Esquerda é Lucas, direita é Cidade Alta Logo mais a frente, todos sabem como é Passarela sente, seja bem-vinda Maré Indo mais a frente, deixa eu alertar Só a esquerda é Caju, direita é Arará Se ganhar sentido é o centro, tem que ficar ligado Tem falete, fogueteiro, que é pertinho do São Carlos Nem tudo são flores, dentro da cidade Cuidado aonde pisa pra não virar saudade Nem tudo são flores, dentro da cidade Cuidado aonde pisa, na contínua Bloco puxa o pesado lá pro 48 Com o bico destravado, invadimos o morro Mais um bloco pela pista, parama principal Era a tropa do moço aplicando metal Quando a Alemão viu a tropa, saiu logo correndo E os fiques sem super-homem, a gente saiu da renda E pra quem não acreditava, que era questão de tempo 48, o Santo André agora é nosso terreno Os Alemão tá de mironga pensando em votar Se eles estressar, ô mano, vão perder a VK Os Alemão tá de mironga pensando em votar Se eles estressar, ô mano, vão perder a VK Vem da 9K, o bloco tá pesado Naquele pique que vocês pegam Roupa preta, toca ninja Groque, cinturão cheio de granada Mochila de pente, naquele jeito ó Faz o 3 da facção e sai de cima do muro 48, o Santo André agora é terceiro puro Faz o 3 da facção e sai de cima do muro 48, o Santo André agora é terceiro puro Oito, faz o 3 da facção e sai de cima do muro 48, o Santo André agora é terceiro puro 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 Fica lá com os abelantes Nós tá assim, ó, mostra mesmo Para mostrar, mano Para mostrar aí, ó É barum pico É signo, o D.D. nunca teve Primeira vez, ó Um ciguissal Um ciguissal Um ciguissal do Gil, pô Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar Esse é o bandido astronauta Esse é o bandido astronauta Nós mete bala, bala no cabor Joga com o pitão se esconde Se o bagulho fica pô Se ele botar o giguissal Nós mete bala no cabor Joga com o pitão se esconde Se o bagulho fica pô Se ele botar o giguissal Na vila, vila do Pinheiro Na vila, vila do Pinheiro Nosso body assim Salva-se da cena Só G3 2000 Só G3 2000 É o tchato do LG, é o tchato do LG, tá de virar leite, vai Tchato que se brindar, tchato que se brindar, tchato que se brindar Tchato que se brindar, tchato que se brindar Viga lá pros Adelaide, nós tá assim, mostra bem, para mostrar, mano Se bater ideia de vir pra Nabaque aqui no Pinheiro Vai perder a vida que pode não ser uma terra santa Mas é ter a prometida, os criado a favela, sabe o fundamento E explica a guerra de luz, que dia que ele se meteu Os problemas dos outros, procura saber o problema dos cri Freeboy é coitava, qualquer mancada, estupado ao X9, já era esculado Por isso pra quem vacila um dia, vai pra pedreira que o muro tá baixo Os falsos cria, se reuniu e foi dar um baque, cheio de graça De exemplo ficou, um inverno safado, vacilão, entrou na bala Puxando o bonde, vem o TH, então dá tranquilo, me olhe a gente Freeboy se fudeu, escuta arafa, adoramos o presente Tem bala virou, varia fumaça, camaro bateu, não pode de verdade Freamo na bala, o BRT, os Adelaide parado na esquina Tem o meota, quem tá de lá, é um amigo e na outra esquina Tem outro amigo, o AK-75, se liga no papo Olha só, pode crer que aqui, só representa o TH, deixou abusado Eu tô de pistola, um 40, tem bala virou, varia fumaça Camaro bateu no corte de verdade Freamo na bala, o BRT, os Adelaide Freamo na bala, o BRT, os Adelaide Abraça o toque de paz, o TCP da amarela Abraça o toque de paz, o TCP da amarela A vida do crime em geral tá ligado Tudo que faz gera consequência, a luta foi grande, a vitória também Temos que agir com inteligência A guerra existe, mas queremos paz, então vamos conversar Não precisa ser como irmãos, só basta se respeitar Porque o futuro de nossas favelas é o presente que define Muitos já perderam a vida, como se nem existisse Muito sangue derramado, um dia era ele no outro agente Sem conta a bala perdida, que só fere o inocente É por isso que implora a favela, e dá paz pro morador TH fechou também, vamos acabar com o caô E o complexo da amarela TCP puro firmão, recebe de braços abertos Os puros de coração, cultivamos amizade Verdadeira e transparente, e a nação fazendo três E gritando é a gente É por isso que eu dou papo reto, e quando eu canto não é a tua É o terceiro comando, untar bala no cu do coroa É por isso que eu dou papo reto, e quando eu canto não é a tua É o terceiro comando, untar bala no coroa É o terceiro comando, untar bala no coroa É o terceiro comando, untar bala no coroa Tá mandada bala voa É o terceiro comando, untar bala no coroa É o terceiro comando, untar bala no coroa Mata guerra em cinta, puça a boca Muta bala no coroa Ô se três aí é de paz, pô Tá mandada bala voa É da TCP Véi dorou a porra É o terceiro comando, puta bala no cu do coroa É por isso que eu dou papo reto e quando eu canto não é à toa É o terceiro comando, puta bala no coroa É o terceiro comando, puta bala no coroa É o terceiro comando, puta bala no coroa Traficantes com armas de guerra, fazendo patrulhamento em ruas da região Com o arsenal dos traficantes, para proteger o chefe da Vila dos Pinheiros Porque aqui na Maré, tamo forte de verdade, para a Avenida Brasil Mano, o Bill quer dar um baque, comboio de traficante Passeia sem desespero, é mais de 100 vagabundo Pompeu se esconde com medo, porque se entra na frente O mano fala arrebenta, na barca é só de meota No brindado é fácil ver, que é a capuxa na tropa Do lado do pescador, no gato e do mano cria G3H de tambor Nem tenta desafiar, nem nada pegou o bonde Respeita, respeita a tropa do homem Não tenta desafiar, nem nada pegou o bonde Respeita, respeita a tropa do homem Nem tenta desafiar, senão o moleque acerta Respeita, respeita a tropa do César Respeita, respeita a tropa do César E aí dois P do Dendê, tu trabalha pra quê? Trabalha pro Desebito, acho que Respeita a tropa do César Tropa do César Tropa do César Porque aqui na Maré, tamo forte de verdade Vem papo de invasão De um lado eram os cana E de outros alemão Os cria posicionado Pronto pra qualquer problema O sombrão articulou E deixou tudo no esquema Maquiando as alturas Pois quem tá de lá é gente E o nada vira e bolou Batemos de frente É bala pra cima deles O vermelho morre nosso De gato mandou Fabinho Pra pé vazando óleo Vamos disputar os patas Pra nossa comunidade Vocês tem que sustentar os Cria puro de verdade Amarelo e TH Chocolate e Chapolin Traquinas e WL O Paraíso e Lipim Toda ação tem reação A guerra tá declarada O poeta e o foguinho Quebrou lá em parada Noventa do Taquipaz Veio pra caça comando O Chapoque do Curral Do Quartel e Marimbondo Juntamos a disposição Com a vontade de vencer Em memória os que se foram A tropa vai se manter Foquem, tot e soneca Nego PLPK Da naife será eterno Aqui no PSA Logo, logo vai chegar Liberdade pros irmão Matemático, bigode LC e cachorrão Cara fina, JR, PL Rio de bala Abre as grades da cadeia Pra você voltar pra casa Hoje a bala vai comer Hoje a bala vai voar É a tropa do Mano Arão O terror do Beira-Mar Hoje a bala vai comer Hoje a bala vai voar Vamos tomar Santa Lúcia A Rodrigues e P.A. Hoje a bala vai comer Hoje a bala vai voar É a tropa do Mano Arão O terror do Beira-Mar Hoje a bala vai comer Hoje a bala vai voar É o bonde dos cacabala O terror do Beira-Mar O Samuca pode chorar Pode chorar O Samuca pode chorar Pode chorar A pedreira é TCP É muita bala na DEA LG é TCP É muita bala na DEA O Samuca pode chorar Pode chorar O Samuca pode chorar Pode chorar A pedreira é TCP É muita bala na DEA LG é TCP É muita bala na DEA O matelo tá batido e os cria fechou setinho Pode avisar na vintei que aqui tem bala pro céu sim Não tem papo nem conversa, pra alemão só tem metal O G3 tá dando assim, não é tudo No perímetro montado, pronto pra bala comer O coelho e o Lu, tá na pedra e no LG Vai o 13 lá no Chaves, tamo junto numa só O sucesso é o menor D, fala PNMD, ó No contato com a bachada, eu te digo como 17 tá na guaxala, tá lado com o Pelé É firmado o chocolate, na mesma conexão Tudo TCP purinho, não tem papo pra alemão Quem for contra se revela, deixa a máscara cair Se botar cara mandado, vai ser difícil sair A deco fica neném, tem que respeitar o terceiro Seu crime já morreu, tá respirando em aparelho Se quiser botar a cara, pode vir quando quiser Faz a que vai comer chumbo, vai ter que voltar de ré Na pedreira e no LG, pode vir que a bala voa TCP, bonte do raro, cheio de ódio do coroa E aí, do CCB, vamos todos, cadê a bala voa O bonte do MDO, cheio de ódio do coroa Alemo pode brotar, pode brotar Tiazinha pode brotar, pode brotar Bota a cara, encosta a barro que o raro vai te pegar Bota a cara nessa porra pra engolir bala de acasar Sandro Mica pode brotar, pode brotar Sandro Mica pode brotar, pode brotar Bota a cara, encosta a barro que o raro vai te pegar A pedreira é TCP, é muita bala na DEA Vem trocar tiro com a gente Aí o cara que caiu aí no Delta 10 Vimos o babão que a gente pegou aí Vimos o babão que a gente barriou ontem aí O que tomou na frase Varnese aí O que tomou no peito Eita que sou eu, cara Tonto brota aí Tonto Renan Sandoreba Não sou bravo Tira porra lá Puta que pariu aí Trocar tiro com a gente Eita que sou eu Tô desde ontem aqui Não vou sair não Vou botar no volando de cabeça pra baixo Manda o motor vai botar o branco dele aqui Arremetente Manda Nova Acu botar a cara Nova Acu então toma cuidado Que a tropa da baixa aqui tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando Aqui na Nova Holanda PS tá baqueando PS tá baqueando PS tá baqueando Nova Acu então toma cuidado Que a tropa da baixa aqui tá baqueando Botou boi é melhor não tentar Porque somos terceiro do mundo Na divisa do 90 7000 a 2 é lixo Na tropa do TH Os soldado tão tudo pronto pra dançar A baixada Pesadão A baixada Pesadão AK 30 pra MH AK 30 pra MH AK 30 pra MH Lá volando a peida vela Vale correr não Lá volando a peida vela Alemão aqui não Aqui na Nova Holanda É o tolante, é o tolante, é o tolante, é o tolanteitô Mas tu pode deixar paternidade, é melhor do doutor Euskia, euskia Katina diversa Quê quer 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 olha o bairro Irmora se acarroxada Os Janos euuu Jovez, Irmora de LinkedIn Eu inequividade da TCP Carrega o tamborzão em cima dele O PT tá com o melhor, tá sinistro que busca longe Trofa, trofa do rei a maçã, formou coletividade BG já falou que somos o melhor dessa cidade Piranha chegou de barco, tá sobrou com o 9 O farinha bloqueou os acessos da família Canta, 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 canta G3 Tudo numa direção e os tubarão do homem é da quadrilha do Peixão Canta, canta, canta G3, tudo numa direção E os tubarão do homem é da quadrilha do Peixão Canta, canta, canta G3, tudo numa direção E os tubarão do homem é da quadrilha do Peixão É os caça, é os caça-taça, então para de fofoca E aí dois pedro tem medo, trabalha pra aqui Trabalha pro DCP, porra Então para de fofoca Vamos matar o Pedro Bala e picotar o Don É os caça, é os caça-taça, então para de fofoca Vamos pisar na penha e picotar o Don Vamos pisar na penha e picotar o Don Clame na penha, pra alta tu se arrebenta Porque além de ter fuzil, chegou a ponto 50 Ou do lixão, no veje tu se arrebenta Porque além de ter fuzil, chegou a ponto 50 Geral, geral viu lá no Twitter Tu prestou bem atenção O G3 cantando firme da tropa do mana Hoje não puxou o bonde Tropa do mana apertou Hoje o Henrique tapou cê no AR do jogador Aplausos Esse é o Noite Pedro Dene Abre de agora e para sempre, a cidade alta Terceiro comendo puro, banho de saca-bala Um exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Gaela 6 anos não são 6 dias Aqui na Cidade Nã Aqui na Cidade Nã Aqui na Cidade Nã Tanto é um guitare Não são 5 dias D ô Então se liga com veneu Estes hantes do bandido mano Estes E vocês sabem como é, nós temos G3 de tripé E lá na alta é um absurdo, D-62 para casa usou E pra vocês feita baixi, mas tudo é o rubuzinho E o peixão mandou dizer, respeita aí o BRT Esse é o dois preto dele A vida é agora e para sempre, a cidade é alta, o pessoal é comendo tudo E a mora dos pedro de embira Tampi no tapar de Deus, as do Salomão falou Sentir de sangue é caô, as cuta do balançou Eu sei que a paz aqui rendiu, o Salomão concretizou E se vem aqui numa de paz, vai entrar no metal Pode ser rato, pode ser urso, pode ser dado, pode ser Um bicho que foi a luz, vai entrar na pala Uh, uh, balançou, parruda é um tacolho, um pente O dois catacolho, um pente, o foquinho, um tacolho, um pente Os fuzil do fubá, é da lata, dois pente O Salomão concretizou, concretiza mano Eu sei que a paz aqui rendiu O campeão terceiro, concretiza mano Um recado lá pro Tiriza, o La Costa que falou Chegou! Para o G3 de tambor divulgar Chegou! De a mora dos pedro de embira Um recado lá pro Marcinho, o Elhão foi que falou Chegou! Para o G3 de tambor De bipera frente, a luneta é o caô Ferrou! Jererê tá de tambor Ferrou! Tamata tá de tambor Ferrou! Argentino tá de tambor Ferrou! Parrugão tá de tambor De bipera frente, a luneta é o caô Ferrou! Tidoka tá de tambor Ferrou! O Dosca tá de tambor O Cleio tá de tambor O Elhão tá de tambor Esse, esse, esse Esse é o Doispeto de embira Saudade do Corinthians, a porra Aquele pique Verdade pro nosso mostrão O Cali Ferrou do Tiriza, a porra E a mora dos pedro de embira O Campinho tá par de Deus Mas o Salomão falou O Tiriza quer caô Tá escutado o balançou Ô vocês a cu! Não adianta dar dois pedros e sair voado, mano Bota a cara, porra O bonde do Prato que tá pesadão, mano DJ, vai faltar que eu acho, velho O que que tá fazendo? A fuga na moral Bota a cara, tá arrombado Que você não passa mal Fude o peito e valendo Pra cair para pau Já foi tempo Que tu vi a bola O bonde é animal O bonde do Gui Seja favor a vocês, eu gostou Mas quando fala que eu vou te tuvar Seja favor a gente, eu me sigo os alemão Não bota a cara, que ele vai te te botar Ah, 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 ah Não me diga, alimento Não bota a cara, que ele vai te te botar Ah, ah, ah Não bota a cara, que ele vai te te botar A noite vai rolar Ah, ah, ah Vai totalmente na escura Ah, ah, ah Porque você vai cantar Ah, 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 ah E o exame eu vou te botar A barra vai comer Eu bota a cara, que vocês vão ver Eu bota a cara, que vocês vão ver Vai amorzinho É lá, vai amorzinho Eu bota a cara, que ele vai te te botar Eu bota a cara, que ele vai te te botar A noite do preto, que eu vou te te botar Eu bota a cara, que ele vai te te botar Ah, ah, ah Vai amorzinho Eu bota a cara, que ele vai te te botar Ah, ah, ah Vai bota a cara, que ele vai te te botar A feira e barriga Ah, ah, ah Vai me parar de cá, de cima E de ter eu amorar É o mesmo É lá, mano, papo Já te fudiu, já te olhando Camarão, tudo caroço Eu sou a foto Só a nossa dada no percoço Só me acabou, vou em maio Vem de deprê, vem de macaco Rafael, meu mano, Fábio Ah, 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 ah Mas esse bote só tem braço E de santo e nado Ah, 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 ah Te bota a cara com o pé e braço Pro chuteu e lerê Ah, ah, ah Vai se picote a dança Canteca, original Do piquita, pavel Assusta, na moral Vai bota a cara, que ele vai te tolha Arromando que você não passa mal Canteca, pãe, n-a-e-n-a-e-r-o Ah, a ponte é um boxe no dia Agora um boxe é animal Canteca, pãe, apavora você Mas quando fala que é um fonte do Pará Proteja a bandeira dos pés e de tudo Mas você quer dizer que é um fonte do Pará Mas quando fala que é um fonte do Pará Mas bota a cara que ele vai te pipotar